Música 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 O que é que esse traíço não se afastou de forma diferente E se tornou a ferramenta para a fita da linha No âmbito da indicação, no âmbito da indicação, no âmbito da indicação Obrigado e agradeço Eu quero dizer que há uma grande grande importância Para a indicação da indicação, no âmbito da indicação, no âmbito da indicação No âmbito da indicação, no âmbito da indicação Obrigado. Obrigado. e ainda é quebra o rádio os rádio em casa tudo o rádio direito, muito rádio de 156 rádio nós temos em morar de bem determinada 36 rádio de rádio nesses dias hoje nos anos 7 anos não tem montado nenhum mesmo ou nenhum projeto do nosso país para que se tenha que se redorasse o que é o que se chamar o equality das armazioas é uma pergunta política nós sabemos que alguns anos há um ano para que o trouve o seu povo apenas faça o ano de 2017 E aí com a finalização do dia dezembro. A finalização do dia dezembro do dia dezembro, é que depois do dia dezembro do dia dezembro, vai ter uma instalação para o dia de março de 2018. Há ativados e ativados. Há ativados e ativados. Há ativados e ativados. Há ativados e ativados. Estourar do dia. Há ativados e ativados e第三, há muitas pessoas não têm 1,000 ou 10,000, que estão semelhança. Há ativados e outras pessoas não têm tempo para ele. Há ativados trabalhando em uma forma, é que elas colocam a realizar o trabalho de todas as pessoas, com as empresas e as pessoas. E aí